Amor, amor de verdade E é só me chamar que eu vou Quero sentir o seu corpo junto ao meu Seu rei sou eu, sou todo seu Sou seu, sou teu namorado Estou apaixonado, nessa você me venceu Seu rei sou eu, sou todo seu Sou seu, sou teu namorado Estou apaixonado, nessa você me venceu Me prendeu dentro do seu coração Essa paixão é a razão do meu viver Fico feliz toda vez que eu te vejo O meu maior desejo é fazer amor com você Fico feliz toda vez que eu te vejo O meu maior desejo é fazer amor com você Quero ficar só com você, meu amor Aqui estou, me dá que eu dou Amor, amor de verdade Tô morrendo de vontade É só me chamar que eu vou Aqui estou, me dá que eu dou Amor, amor de verdade Tô morrendo de vontade É só me chamar que eu vou Quero sentir o seu corpo junto ao meu Seu rei sou eu, sou todo seu Sou seu, sou teu namorado Estou apaixonado, nessa você me venceu Seu rei sou eu, sou todo seu Sou seu, sou teu namorado Estou apaixonado, nessa você me venceu Me prendeu dentro do seu coração Essa paixão é a razão do meu viver Fico feliz toda vez que eu te vejo O meu maior desejo é fazer amor com você Fico feliz toda vez que eu te vejo O meu maior desejo é fazer amor com você Seu rei sou eu, sou todo seu Sou seu, sou teu namorado Estou apaixonado, nessa você me venceu Seu rei sou eu, sou todo seu Sou seu, sou teu namorado Estou apaixonado, nessa você me venceu Estou apaixonado, nessa você me venceu